Também eu sou de Cristo, amém? Amém? Amém! Vamos orar a Pai bendito, agradecemos ao Senhor por esta noite, pelo privilégio de Deus, de estar aqui na Tua presença Pai, quero colocar diante do Senhor cada missionário, pela junta de missões estaduais, pelo pastor Márcio Por cada missionário que está no campo Deus, pelos desafios que estamos vivendo nesses dias, onde as finanças estão mais curtas Que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos prosperar, que possamos dar o nosso melhor para o Teu Reino, Pai Nos dê sabedoria, nos abençoe os que nos convusam, esteja sustentando os nossos missionários Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para ajudar e sustentar na vida de oração e também no sustento financeiro, Pai Abençoe a Tua Igreja, sustenta a Igreja Batista no Reino do Verde Nós oramos em nome de Jesus Amém! Que Deus nos abençoe, amém! Líderes e coordenadores dos embaixadores do Rei Aqui, teve presença de Belo Horizonte, lá Estou de Belo Horizonte, que é lá do Matemora Mas não teve, olha, poderiam e alguns não podiam ir E outros, os meninos também ficaram um pouco amedrontados dos pais Preferiam que eles não fossem E para a glória de Deus, o círculo já foi lindado por R$ 6.500 Devido, os coordenadores terem dado satisfação, né? Não pagou nem um centavo Então ficaram nesses dois dias, recebem oitocentos, né? Devido a fidelidade, o empenho que tiveram, está dando satisfação Vê se pagar a multa, porque conquistam o contrato Vocês sempre são clientes nossos aqui, então Podem ficar tranquilos quando isso aí Então, com a glória de Deus, tivemos uma turma boa Do pastor Scioli, do pastor Mauro, aqui de Corogão Famiciano Então, foi muito bom o momento que passamos ali Nós encerramos a noite lá, numa fogueira, canjiquinha E cupi, né? Lá para o lado da Antioca, foi bom demais Eu brinquei com o Danilo que é bom acompanhar passando Com o meu companheiro vazio Brincadeira, mas nada mais Quero estar vendo o texto de bons irmãos Em Eclesiastes, capítulo 4 Eclesiastes 4 Versículo 9, ao versículo 12 Eclesiastes 4 Aqui eu uso o Bíblia e o Zutávão de Jesus 2 Zutávão de falhar, falhar, é a vida que está aqui É o passo que a gente poder Está compartilhando a Palavra do Senhor Com os irmãos Eclesiastes 4 A partir do versículo 9, nos diz o seguinte Melhor é ser milhões do que o Porque tem melhor parte do seu trabalho Pois se caí Um levantará o seu companheiro Mas saia do que estiver só Pois caminho não haverá outro que o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquietarão Mas o seu corpo se Como se aquietará? E se alguém quiser prevalecer contra um Os dois precisam de chão E o mortão de três dobras Não se quebra tão depressa Melhor Tá bom, vamos falar Vamos orar? Pai, me livre Agradecemos ao Senhor por essa noite Ele é livre que tenhamos estado aqui com os irmãos Depois está tudo com o Senhor E agora Mediante a tua palavra Nos use, Senhor Da mesma forma que o Senhor Vem falar no meu coração Que o Senhor possa falar no coração De cada irmão que está aqui nessa noite Fala com Deus tu Nos use Como se tu lê em as tuas mãos Nos ilumine, Pai Em nome de Jesus Amém Melhor é serem doidos Eu não vou falar aqui Não é palestra para casais Mas eu entendo que esse texto Ele pode ser muito bem aplicado Na vida cristã Na vida da igreja Imagina quando Adão estava sozinho Deus Deu uma companheira para ele Ele disse Adão É melhor ter uma companheira Do que você ficar só Jesus quando enviou Seus discípulos Ele enviou Gris De dois Então é melhor ser dois Jesus também Chega para declarar Que onde estiver dois Ou três Reunidos em meu nome Ali eu estarei No meio deles Então não adianta A gente querer insistir Ir à frente Só os dois Amós 3 3 Tinha que dizer É andar para dois juntos Se não estiver De acordo Entenda que vou trabalhar Com os três Poderia continuar citando Passagens que nos ajudam Para a gente entender Que sempre é melhor Ser dois Em qualquer circunstância Tá Se você entender Que é melhor O que São João Vai trabalhar aqui Inicial Se você entender É melhor ter um punhado Na mão Do que ter muito E não estar satisfeito De causar incômodo Mas a circunstância De pessoas É sempre melhor ser dois Irmãos Se nós temos Às vezes No nosso coração A vontade De ficar sozinho Em determinadas circunstâncias Por pouco tempo É bom Mas se passar Um tempo a mais Já não é bom Sempre é bom Ter alguém Do nosso lado Entenda isso Se eu não Amado Se ele Aqui é a conclusão Que ele coloca Porque Ele escreve Cantadas Na sua juventude No seu Pique inicial No seu Vamutismo Depois ele parte Para a vida mais adulta Ele tem provérbios E quando chega Em 13 AX Ele começa A já sentir Que a vida Não é fácil Que já passou Muita coisa E que está chegando O fim Parece que ocorreu A vida toda Atrás do Deus É tão sério Que a gente É declarada aqui Em 13 AX 4 Que é melhor Feliz Aqueles que já morreram E é chegando E é chegando E dizer Que a gente Pense A gente Pode ouvir O versículo Que ele coloca Que tem por Feliz Aqueles que ainda Não nasceram Tem uma tradução Por que? Por causa Das dificuldades Das crises Imagina Imagina Pegar a cama Ali do Erden Sozinho Ele não estava Sozinho Ele tinha A companhia Estava sozinho Não é bom Mesmo no paraíso Não é bom Ficar sol Fazer a companhia Para ele Entenda A companhia A companhia Tanto Observe Aquele início Salom Agora Algo importante Para a gente Poder entender Por causa Das crises Das dificuldades Dos predadores Das coisas Que acontecem E eu disse Também Que não Eu quero ser Proluxo Proluxo Mas que você Entenda Como é Poder A companhia Como é Poder A companhia Isso Se eu pensasse Bem no mundo Do investimento É melhor Ser coisa Do que Tem pessoas Que quer insistir Ser sozinho Aí você Observe Bem o mundo Hoje Global As pessoas Fazendo a criança Contando grupos De investimentos Porque Nós somos Um edifício Sobreviver E Salom Sempre O rei Na sua administração Já chegando O final Quase da sua vida Ele começa A fazer Essa declaração Que pode Nos ajudar Para aqueles Que estão Aqui começando Para aqueles Que estão Em plantares Para aqueles Que estão Em provérbios E para aqueles Que estão Em igrejas É o começo Da vida O meio E o fim Esse porcelo Serve para qualquer Pessoa Seja De ser gigantes Proverbos Ou Salomão Iniciando a vida Idade média Porque o resultado Será Muito melhor Se você For sozinho Você não vai Conseguir o resultado Que de dois Você vai conseguir Essa razão Jesus diz Vai ser de dois Ou três Quando ele Manda os discípulos De dois Observem Como o companheirismo Quando você Vê nas cartas Sua voz Para o Paulo Ele colocando A questão de um Estar orando Pelo outro Não sempre Com o outro Teremos um resultado Muito melhor Se a gente Começar a observar O valor Das pessoas Que estão Ao nosso redor Isso é muito Importante Para o seu Resultado Para o seu Crescimento Espiritual Você poder Orar Para alguém Trabalhar Para alguém Ser Companheiro De alguém Não adianta Você querer Ficar sozinho Quando E se Tem alguém Ao seu lado O resultado Sempre será Melhor Você Observem O seu trabalho Feito com outra Pessoa Você será Muito mais Beneficiado Beneficiado Se você Tiver investimento Junto com alguém Isso é muito Importante Na vida Da igreja Sempre Você Ver o valor Do outro E poder Trabalhar Com o outro E estar Com o outro O resultado Sempre Será melhor Isso é muito Importante Porque tem pessoas Entendem isso A nossa vida É sempre Resultados Se hoje Você não está Satisfendo É resultado Hoje É o resultado Do que passou O homem E observei Salomão E vai No versículo No versículo Que antecede Versículo 10 Quando ele coloca O seguinte O versículo 10 Ele diz o seguinte Porque Se caírem Um Um levanta o outro Aí porém O que estiver Só Caindo Não haverá Quem o levante Meus amados Quantas pessoas Estão caindo Quantas pessoas Estão afastando A presença Do Senhor Meus amados Eu vejo pessoas Que acham Porque Está tendo Crise Dificuldade Ou mesmo O pecado Na sua vida Ele acha Que a justificativa É afastar Do irmão Ou da igreja Eu entendo Que nesse momento É o momento Que ele deve Aproximar Mais do outro E a defesa Muitas vezes Da pessoa Quando ele está Entrando numa vida Que quebrou A sua comunhão Com Deus Uma vida De pecado Para perder Os seus desejos Ele tem Essa dificuldade E entra na queda E ele Aprende seu orgulho E o soberbo Onde ele não é capaz De compartilhar Com o outro A crise Que ele está Vivendo É melhor Sendo isso Porque Se um cair Ele tem O outro Para poder Para ajudar A levantar E vivem Sozinhos No momento Que da crise Talvez ele vai se Botar com o outro Mas ele está Costumado Na sozinha O mestre Então o outro Também vem Para ele E ele disse Ai daquele Que isso Ficar em sol E o grande Problema Do homem É querer Viver Sol Não dá Satisfação Para ninguém Querer viver Livre Como fosse Um animal Irracionado Então O companheirismo É tão bom É melhor Agradecedores Que se um cair Salomão Aqui ele trabalha Com possibilidades Das pessoas Que andam com você Daquela pessoa Que está com você De cair De te trair De falar mal De você De te decepcionar Meus amados Tem pessoas Que Levam a vida Triste Porque Ele quer Acabar pessoas Perfeitas E Salomão Tinha essa experiência De que os seres humanos Eles caem Eles pegam E pegam Tanto que Quando nós Erramos com as pessoas Eles escrevem Em pedra E quando nós Erramos Aliás Quando nós Acertamos com as pessoas Eles escrevem em areia Quando erramos Eles escrevem em pedras É por causa disso Que muitas pessoas Que estão vivendo E acho que é melhor Ser Então nós A gente sempre Entender que as pessoas São os vales As pessoas Nos decepcionam Mas mesmo Com as pessoas Que nos decepcionam É melhor Ser Dois E esse é algo Importante Que a gente sempre É ver Na nossa vida Ai daquele Que estiver Só Porque o dia Que ele está aí Como vai ser Eu entendo Que quando as pessoas Satisfastam Muitas vezes Da igreja Ou da presença Do Senhor Melhor assim Eles sempre Procuram Um pós E adoram Sempre querem Colocar a culpa Em alguém Mas não Ele sempre Viveu sozinho Talvez no momento Que o dia Dovido A palavra de Deus Ele vem para fora Estão no banheiro Estão em outro lugar No momento O dia Dovido Ele deixou Os irmãos O Senhor Onde ele está Estão no tráculo Sempre Está um passado Sempre Que a desculpa Em que ele acha Que é melhor Ser A gente Para pensar Isso Que as vezes Nós reclamamos Da solidão É porque Nós gostamos De estar Só Agora No dia Que agora Você cai Você quer Voltar a mão Buscar socorro Mas ninguém Vai te socorrer Porque você Sempre quer Ficar sozinho E não adianta Você quer Voltar Com os outros Olha Eu não estava Mostrando Ele a vida Mas eu não Estou pensando Como ele vai Alguém Vê Socorrer Se ele Sempre gostou De ter Uma vida Solidária Irmãos Há essa possibilidade De qualquer um De nós Pegarmos Falar mal do outro Pegar contra o irmão Decepcionado O que isso Não pode levar você A querer viver Sozinho Porque os capítulos Dizem Irmãos Que por aumentar A iniquidade O amor De muitos Escreverá Não precisam Querer Ficar sozinhos As pessoas Não fazem Nada Coisa Então a tendência Do homem Daqui Para frente É querer Viver sozinho Tanto sozinho Porque Quem é Que cada um É verdade Eu posso Estar pregando E que alguém Bota a atenção Eu não concordo Com o pastor Estar pregando Eu tenho Minha filosofia Eu tenho Minha ideia E é o direito Seu Para dar Um monte Que a sua verdade Mas busquem A verdade Na palavra Que é melhor Ser dores Do que ser Versículo 11 Que podemos Reudar Segunda De homens Observe Versículo 11 Vai nos dizer Também Se dois homens Se dois Dormirem Juntos Eles se Atentarão Mas o seu Como se Atentará Pelo menos Dois Como você Que trabalha Primeiro Descanse Pensando Em campo Irmãos Suma Gente A dores O que Ajuda A gente Pode descansar Talvez De repente Você está Estressado Tem o seu Irmão Que está tranquilo Ele pode Ministrar Ele pode Orar Talvez Tem onde Você quer Falar Você quer Desabafar Tem o ouvido Para poder Te ouvir E o que é isso Às vezes A mulher Sai Quando Você Como Mostra A minha esposa Ou Mesmo Quando Chegou Uma pessoa Que é Mérgida Para exabafar Para a mulher Para falar Glória a Deus A minha mulher Eu sou Como Que a minha mulher É ouvido Sabe As pessoas Às vezes Na sua casa Ninguém Quer ouvir Ninguém Não Dá um pouquinho Solta A ferradurinha Está comendo Solta Infelizmente Assim É mal Exposta Ninguém Quer ouvir Melhor É ser Dois Entenda isso A ideia De descanso Gente Você Não está Tendo Visão Está Desanimado Chega Alguém Já Peraí Eu estou Aqui Pode dormir Vou vigiar Se o outro É agora Vai descansar Eu vou vigiar O outro está O outro está Vigilando O outro está Orando Fazendo trabalho É sempre É torcedores Para você Descansar Imagina Você ficar Ligado Tem que fazer Tudo Imagina Você tem que cantar Na igreja Você tem que pregar Isso é Eu tenho que dirigir Louvor E ainda pregar Então É melhor Eu tenho que cantar Eu me prego E de repente Eu me escuto Para poder orar A ideia também Que vai nos ajudar Bastante A respeito É do descanso É quando vier O frio Se você estiver Sozinho Como você vai Esquentar Se te falta Motivação Imagina Se eu tiver Uma pessoa Para poder Te motivar Às vezes Te elogiar Você não me anima Lota um monte Deu Você fica Um cara animado Deitado Abraçando E vamos Essa motivação Jesus mesmo Diz Em João 16 33 No mundo Terência Aflições Se ela Chega Colocar Que é melhor Os que já morreram E melhor Ainda Quem não nasceu Ainda Que não via A maldade Que tem Nesse mundo Um mundo De traição A Deus Pessoas Que dizem Amigos Que são inimigos O mundo Tão assim Difícil Mas Se você Está Frio Se você Está